Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no nosso canal Isolados na Cozinha nós vamos fazer o molho a bolonhesa com bacon. Para a nossa receita você vai precisar de 500 gramas de carne moída, nesse caso eu moio o patinho, 10 tiras de bacon picado, 500 gramas de molho de tomate, 2 colheres de sopa de alho picado, 3 colheres de sopa de salsinha e cebolinha, uma pitada de pimenta-do-reino e uma colher rasa de café de sal. Agora numa panela aquecida nós vamos colocar um fio de azeite. Agora nós vamos acrescentar o nosso bacon fatiado, lembrando que as minhas 10 tiras deram 100 gramas. Então, já dourou o nosso bacon, vou acrescentar o nosso alho. Dá uma refogada aqui. E agora eu vou acrescentar a nossa carne moída. Pessoal, então a minha carne moída aqui ela já refogou, agora eu vou acrescentar a salsinha e eu vou deixar para pôr sal no final para não gerar muita água, para não ver que é água a minha carne moída. Agora eu vou colocar o nosso molho de tomate, e aí você escolhe o molho de tomate da sua preferência. Agora eu vou acrescentar uma pitada de sal. E para tirar a acidez do nosso molho a bolonhesa, eu vou acrescentar uma pitada de açúcar. Pessoal, agora eu abaixei um pouco o meu fogo, vou deixar ele reduzir um pouco aqui, encorpar um pouco mais esse molho. E aí eu mostro para vocês o resultado. Eu vou mostrar para vocês a consistência do nosso molho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da nossa receita de mola bolonhesa com bacon, não esqueça de dar o seu like, compartilhar nossa receita, se inscrever no nosso canal Isolados na Cozinha. Até a próxima, pessoal!